Boa tarde, eu me chamo Eliane de Almeida Gregório, sou advogada em Goiânese do Pará, me formei em Brasília, tenho 33 anos, sou igual a dona Sebastiana, me sinto a menina de 15. Só que nessa peregrinação aqui, meu pai está dando de 10 a 0 em mim, porque ele não está cansado não, eu estou cansada. Olha que eu sou forte, a moça foi fazer minhas unhas antes de vir para cá, tirou um bife, gripei, mas só bife, firme e forte, vou subir um monte. Viu para Jerusalém, era um sonho do meu pai, não era meu sonho. O idade está de choro. Fica à vontade. Foi através do sonho dele, né, que virou o meu sonho, que é realizar o sonho dele. É o sonho dele, é à toa que o primeiro filho dele, o primogênio, que ele colocou em Israel. Ele já leu a Bíblia, acho que, mais de 10 vezes. Ele viaja muito pela Bíblia, né. Aí ele, ele fala tudo, parece que ele conhece cada detalhe, então é importante para ele ver. É, acho que em 2010 ele ficou doente, ele teve doença. E Deus curou ele, já tem 7 anos, 8 anos que ele está curado. Está curado. Graças a Deus. É. Então, eu fui pesquisar na internet e coloquei lá, né, carabonas para Jerusalém. E vi a empresa do Jair, assim, da Madalena. E comecei a ficar curtindo eles no Facebook, né, olhando tudo o que eles faziam. Quem mora no interior, às vezes, a gente fica com medo, né, de contratar, assim, um pacote de viagens. Muita gente fica colocando gosto ruim, dizendo, ah, é perigoso esse negócio, você não conhece. Então, é cultura de interior, a cidade é muito pequena, só tem 45 mil habitantes. Eu fui a segunda advogada de lá, né. É, eu frequentei a igreja Assembleia de Deus quando eu tinha 10 anos. Eu sou batizada só na igreja católica, vou me batizar agora no Rio de Janeiro. Olha que legal. Tenho que me consertar. Não estou frequentando nenhuma igreja no momento, mas eu sou cristã. Eu creio que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Amém. O meu irmão é dirigente na igreja da Assembleia de Deus, o homem maior que está aqui. Antes era para vir só meu pai. Falei, pai, o senhor vai, só que Deus, ele é maravilhoso, né, ele providenciou tudo. Aí acabou me fechando um pacote de três. Falei, Bibi, tu quer ir? Ele disse, quero. Falei, pai, então vamos. Aí eu perguntei, mãe, a senhora quer ir? Ela disse, não, minha filha, eu não aguento essas viajões longas. Olha que ela atrapalha 24 horas. Mas é porque ela não gosta de viajar de avião, né. É mesmo. Aí eu falei, mãe, qual é o sonho da senhora? Porque o pai, o sonho dela é ir para Jerusalém, da senhora. Ela disse, meu sonho é ver vocês realizando o sonho de vocês. Mãe, estamos realizando o sonho da senhora, ouviu? Porque nós estamos... Porque é o sonho da senhora, né, vem a gente realizando o nosso, então estamos aqui, né. Estamos realizando quatro sonhos. Do bebê, do meu pai, do meu e da minha mãe. Pois é, e graças a Deus, né, tem cinco anos que eu venho acompanhando a empresa. Venho com o Chico, conversando com ele, ele sempre paciente. Já mandou o contrato umas duas vezes durante esses cinco anos e eu não assinei com medo. Mas um dia eu fui para a igreja, no dia 15 de janeiro, que era o aniversário do meu irmão. Ele me convidou. Aí teve uma pregação lá dizendo assim, se você tem um sonho, não deixe para amanhã. Realize hoje. Aí o meu irmão lá de cima, o bebê, que ele é dirigente, ele olhou assim para mim. Quando ele olhava, ele disse essa palavra para ele, eu amo. Porque eu sempre dizia, tenho vontade, mas tinha medo. Sozinha eu não vi. E o pai disse, vamos só, minha filha de igreja, não. Com coragem, não. Nunca saí do país, né. E eu sempre tinha medo, né, de... Porque, igual eu falei, cidade do interior, o povo colocando com gosto, dizendo que... Ah, às vezes dá calor, essas coisas, né. Mas aí, quando tem cinco anos, eu falei, não, essa empresa deve ser séria. Porque não é possível. Aí, pronto, gostei, acompanhava todos os vídeos, Todas as caravanas, na época que a dona Sebastiana veio, acho que em 2016, Vendo uma moça do Pará, acho que a cara, ficou olhando o vídeo dela direto. Falei, olha, uma do Pará, hein. Eu me lembro que eu estava assistindo de noite, Ela contou na história dela, tinha deixado um bebezinho lá, no Pará. Pois é, naquela época, eu já curtia a VPI. Aí, o Sr. Joesso, eu mandava mensagem pra ele à noite, ele sempre respondia, Sempre atencioso, a Ana, o Jonathan, a dona Magdalena. Nunca deixaram a desejar, toda vez que eu perguntava, eles me esclareciam. Uma vez eu falei pro Sr. Joesso, ah, eu não sei se eu vou. Ele disse, vai ali, não importa o que os outros dizem, tu tem que realizar o teu sonho. Foi igual na igreja, né. Quando o dirigente falou assim, não deixe para amanhã. O tempo é curto. Se você tem um sonho, tem oportunidade, né, realize agora. No outro dia, eu mandei a mensagem pra ele, e nós assinamos o contrato. Graças a Deus, estamos aqui, realizando quatro sonhos. Do meu, do Abimael, do meu pai e da minha mãe. Obrigada. Obrigada.